Música Estamos chegando perto do aniversário da cidade de Terezina E a nossa proposta é conversar com todos aqueles que fazem essa cidade Cada vez mais cativante E ler, todo mundo lê Comprar jornal, todo mundo compra Aliás, todo mundo lê, mas comprar não é todo mundo compra não Tem uns que gostam de ficar olhando Eu estou aqui com o Tomás, que é um dos mais veteranos jornaleiros da cidade Um homem que vende jornal, revista E tem uma das bancas mais bem colocadas aqui E que vende bem Tomás, quantos anos de vida profissional? Uns 40 anos Com um tempo duplo Ou seja, o meu dia de serviço é o dobro do dia de serviço normal Por quê? Porque eu chego aqui no escuro e saio do escuro Você chega às 5 da manhã? 5 e meia da manhã, 6 horas E saio 7 e meia 7, 7 e meia da noite São exatamente quantos anos? É, dá 39 anos 39 anos, quase 40 anos Para falar a verdade Eu comecei a trabalhar com revistas e jornais No dia da inauguração do Glória 2 Na Avenida Freire Serafim, que era do Scacaman Aí o senhor passou a trabalhar com jornal e revistas? Ou seja, foi mais ou menos em 73 Por aí assim, eu não sei Você hoje pode ser, você se considera o que tem a melhor A banca mais bem surtida? A melhor banca da cidade? Não, não, tem gente muito melhor do que eu aí Que vive muito melhor Agora eu procurei viver e trabalhar num ritmo No intuito de tirar um pouco de proveito disso pra minha família Que hoje está toda criada Você colocou, mas o senhor colocou filhos também no ramo? Uma filha? Não, eu não quis Eu coloquei lá porque ela se formou E infelizmente o nosso estado não dá condição da pessoa se formar E logo logo ter um trabalho Então ela estava parada E o pessoal lá do choque Eles me procuraram, né? Porque eles não queriam todo mundo lá, né? E me perguntaram se eu não queria ir Já a minha menina é desocupada E eu fiz por onde ela entrava nesse ramo Mas isso é momentâneo Me diga uma coisa Existe o sindicato dos jornaleiros Funciona? Ele funcionou no tempo do Servo de Deus No meu tempo também, que eu passei uns oito anos lá Mas depois aí a coisa relaxou Quais são os problemas que o jornaleiro enfrenta? O dono de banca? O maior problema é exatamente o espaço físico Tem garantia? Por sinal, eu hoje, quer dizer, eu digo hoje A semana passada eu me deparei com uma pessoa muito educada Que tem uma personalidade alta e que entende os outros Ou seja, o nosso secretário de planejamento Estive conversando com o doutor João e ele entendeu o meu problema E já já você vai ver uma banca de orgulho aqui no Piauí Você anuncia o lançamento de uma grande banca De uma grande banca Bonita Bonita, toda no inox E não tem nada que falte nela Você vai ver Então já, o Tomás já anunciando aí o lançamento de uma banca Vai marcar história, né? É A vida dos vendedores de... Pra lhe falar a verdade, essa banca só existe duas É uma na Paraíba e outra na Avenida Paulista Toda no inox, toda no vidro 25 metros quadrados Ele entendeu Porque, veja bem, Caricha Você vai colocar no mesmo local? No mesmo local dessa Veja bem O porquê Não vai pegar mais espaço, não? 25 metros quadrados Hoje eu estou trabalhando com muito mais em regular Então, foi por isso que eu falei no doutor João O cara muito sensível, muito educado Muito preparado E que ele entendeu o meu problema O que é que ele quis? Você vai botar tudo dentro? Sim Pois é, pois você botando tudo dentro vai economizar mais espaço aí fora Exatamente Certo? E vai dar E não vai Não vai ter um material sujo Não vai ter um material com poeira e etc e tal Vai chegar um turista e se orgulhar De ver um negócio desse tipo Então, está anunciado pra quando? Então, resumindo o que eu quero lhe dizer Eu estou querendo acompanhar a tarefa do nosso nobre prefeito Que ele está revitalizando o centro E eu acho Por que não eu revitalizar também minha banca? Exatamente Certo? Então, eu estou acompanhando pra que a minha última benfeitoria, que talvez seja, né? Eu não sei que nessa idade Mas eu vou deixar que ela vai ter uma vida útil de 40 ou 50 anos, essa banca Então você vai ser o pioneiro na nossa banca de bancas Não, eu não quero, eu quero melhorar Então, está em mãos um memorando na mão do nosso amigo dali da SDU Norte Então, parabéns a você por essa nova etapa que você vai enfrentar, né? Por essa melhoria, não é só pra você, mas são pra todos Vamos ver aqui a nova banca, banca do Tumai Não, isso é projeto ainda Projeto ainda Mas tem tudo pra dar certo Dá certo Tumai 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 Tumai